E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul, galera, o vídeo de hoje nós vamos tentar matar aquela P.E.K.K.A. gigante, aquele monstrengo lá, que eu não sei falar o nome dele ainda, tá galera? Vamos com tudo aqui, galera, vamos com tudo aqui, sem enrolação aqui, vamos invadir aqui, e vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, porque aqui a gente é cara de pescoço, galera, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, mas tem que ser like agora, você assiste o vídeo, vai lá agora, 5 segundos é pra vocês darem o like, 5 segundos, show, deu like aí, deixa no comentário, hashtag like, valeu galera, vamos lá cara, vamos lá, a P.E.K.K.A. veio aqui ó, nessa... Base aqui, tá galera? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir nessa base aqui, beleza? Vamos gastar 26 de energia aqui, cara, tá chovendo demais, se atrapalhar o som aqui, vocês tão ligado, tão ligado aí, né? Porque é da chuva mesmo, tá galera? Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá, tem outra base ali, tomara que seja essa base aqui, tomara que ela apareça aí, olha como é que a gente tá aqui ó, preparadão ó galera, preparadão, beleza? Ó, tem esse kit aí, tomo com essa faca aqui que dá 36 de dano, beleza? Com essa roupa aqui, roupinha mequetrefe, né galera? Vamos lá, você que não é inscrito do canal, tá chegando agora, se inscreve aí, valeu galera? Dá essa moral aí, se inscrevendo no canal, eu conto com o apoio de vocês, valeu? Vamos lá, vamos pegar um tem direito aqui de carne aqui, quando ela aparecer, né galera? A gente vai ir, vai meter o pé, né? Com certeza, né? Com certeza a gente vai meter o pé, se ela aparecer, né? Porque como agora a gente tá preparado aqui, tentando pegar ela, não vamos correr mais dela, né? Foi época que a gente corria dela, agora a gente não corre mais não, vamos partir pra dentro Vamos ver, né? Tubarão tá zoando, tá galera? Tubarão não é brabo assim não, valeu? Pega aí, ó, ih rapaz, tem madeira aqui, ó, show, tem a machadinha ali, ó, ih rapaz, e agora? A gente não pode ficar encurralado aqui, hein galera? Tem que ficar esperto pra não ficar encurralado aqui Ô rapaz, aí sim, aí sim, tem um baú aqui que eu nem vi galera, esse baú aqui ó, paninha aqui, aquelas paradas a gente não vai pegar não, tá? Olha isso, aqui tem um, vamos deixar... Vou comer essa parada aqui galera, vou comer essa parada aqui Ai, safado, né galera? Show, caiu, caiu, beleza, tem que ficar esperto aqui, hein galera, tem que ficar esperto aqui, hein? Não tem mais nada pra lá, beleza, olha isso, não tem... Só tem esses espinhos aqui, ó galera, só tem esses espinhos aqui Pra gente tentar matar ela, hein galera? Esse vai ser o grande problema aí pra tentar matar ela aqui, tá galera? Por causa do espinho, valeu? Vamos ver, vamos ver se ela vai vir, vamos ver se ela vai vir, vamos comer logo essas paradas aqui, né galera? Vamos ver como é que fica aqui, ó Ih rapaz, comi demais, comi demais, vamos ver, cadê ela, cadê ela, moleque? Vamos lá, vamos embora, Pequita, vamos embora, Pequita Não dá pra quebrar ainda, né cara? Infelizmente não dá pra quebrar ainda Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí Cadê? Ah não, pô, veio esse zumbi fracote aí Será que a Peca não vai vir, galera? Será? Não acredito nisso, não acredito nisso Vamos fazer essa armita aqui, ó, show Vamos fazer essa armita aqui Beleza, vamos jogá-la aqui, ó 2.2 de velocidade Eu quero a Pecona, galera Vamos ver, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, né? Vamos passar em cima desse símbolo aqui, ó Acontece nada, galera, acontece nada Será que não vai vir a Peca? Será que eu vou ter que pôr outra base, galera? Opa, tá os símbolos aqui Esse símbolo arrepia, galera O som é sinistro, galera O som é sinistro Eu tô querendo matar ela, mas ela não aparece Vamos lá, vamos fazer o seguinte Vamos pra outra base, galera Vamos pra outra base aqui Não deu pra pegar tudo mesmo, não tem jeito A gente não pega tudo lá na outra, lá Vambora, vamos pra outra base lá Aí ela aqui Nela não, galera Beleza, show Come aí a carne Come aí a carne desse palhaço É, o lobo chegou, né, galera? O lobo chegou Mas eu vou pra outra base lá, cara Vou lá pra outra base Que... Vamos ver, vamos ver Aqui Vamos gastar quanto? Aqui vai gastar 43 E aqui Vai gastar 44 Vamos lá de 44, né, galera? Vamos lá de 44 aqui Ficamos com 30 de energia Tá? Pode ser uma boa, tá? Que daqui eu boto pra andar pra casa E depois a gente faz outro vídeo aí, tá? De boa Cara, demora pra caraca, hein, galera? Tá na hora a gente tentar focar no cavalo lá Pra gente conseguir alguma coisa de bom, né, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou tentar aí Montar uma estratégia aí Pra ficar legal, hein, galera? Vou tentar montar uma estratégia aí Pra poder ficar legal Show Show de bola Vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver aqui Esses caixotes aqui Beleza Show Opa Tem facão aqui, hein, galera? Tem um facão aqui, ó Aí sim, moleque Aí sim Ficou bonito Deixa essas paradas aqui Todinha aqui, galera Não tem nada pra gente pegar aqui Com essas paradas aqui Pega isso Pega isso Boa Não pode a gente Olha lá Tá vindo quem ali? Tá vindo Caraca, ele tira a derr da gente, galera Rapaz O bicho tira a derr da gente, mané Que isso, cara? Vamos ver aqui Quanto que dá aqui Dá 6 em 6, galera Será que vai deixar full? Olha lá Caraca, veio outro Essa base aqui É carne de pescoço, hein? Rapaz Ih, eu saí do mapa É aquela... Ih, rapaz Tem um bagulho do evento Do corvo aqui, tá, galera? Depois a gente vai lá, hein? Depois a gente vai no evento Do corvo aqui Vamos lá, sapeca logo Esse lobo mau aqui, ó Show Pegou ele aí Beleza Vamos comer essa carne seca aqui Duas Show, 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 show De bola Vamos ver se encheu Ah, encheu, né? Duas enche, né? Beleza Pega aí Rapaz O lobo tá aqui Carnívoro, galera Tem as frutas aqui Beleza Tem essas paradas aqui Vamos lá A gente não pode dar mole aqui Tá, galera? Não pode dar mole aqui Vamos ver essas frutas Beleza Cara, tem muita coisa aqui Pra gente farmar, galera Tem muita coisa aqui Pra gente farmar Muita coisa mesmo A gente tem que Ver se a pecona vem, né, galera? Vamos ver se a pecona vem Uh, moleque Que que é isso? Olha isso Daqui a pouco eu pego E a parada do corvo Não dá pra farmar, não, hein? Rapaz Tem um bagulho doido ali, malandro Que que é aquilo? Aquilo aí não dá pra pegar Ih, rapaz Ela veio Ela veio, galera Ela veio Parece que tá mais rápida, cara Tá vendo aí, galera? A estratégia A estratégia é essa aqui Tá, galera? Caraca, ela tá mais rápida, galera Ela tá mais rápida A estratégia é essa daí Tá, galera? Veio ursão A pecona tá mais rápida, mano E ela Não cai ali, não Tá, galera? Beleza, show Vamos comer pra cá, galera Porque se Se Der vontade de vomitar Entendeu? Se der vontade de vomitar Vocês estão ligados, né? Vem, neném Pro papai Vem Cadê ela? Bugou? Ih, galera Bugou? Olha aí como ela ficou Buguei ela, galera Ih Você vira isso? Eu não matei ela E ela bugou ali, cara Vamos sair do mapa aqui Dá não Rapaz Bugou legal Olha ali, viu? Ali Mas vamos lá, galera Vamos sair do mapa E vamos voltar aqui Pra ver se ela sai, né? Caraca, galera Mas vocês viram Como é que mata ela? Muito fácil, tá, galera? Muito fácil mesmo Tá bugada aqui, galera Tá bugada Olha isso Rapaz Vamos ver se a gente consegue Trocar nossa arma aqui Olha o que eu fiz Olha isso, galera 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 O vídeo de hoje Vai ser isso daí Bugamos a pecona lá Aquele monstrengo lá Olha como nós deixamos ele, cara Olha isso Não pega a gente, tá, galera? Então dá pra vocês bugarem Limpar a casa todinha ali Com maior tranquilidade, tá? Vamos comer aqui Pra gente poder Ficar de boa aqui Tranquilão Olha lá Veio outra Veio outra Beleza Show Beleza Veio duas Caraca, malandro Olha isso daí, galera Caraca Veio o lobo Porra, essa pecona Tá mais rápida, hein, galera Ela não era rápida assim, não Viu aí, galera? Como é que mata ela? Vamos tentar matar Duas vezes ela, galera Duas vezes Porque a outra Tava morta praticamente, hein Ó Ó a vidinha dela Indo embora, ó E a nossa também Porra, urso Urso do cabelo duro, malandro Porra, compadre Agora ficou tenso o bagulho aqui, hein, galera Agora ficou tenso aqui, hein Eu tô sem roupa Beleza, vamos lá Vamos esperá-la aqui, ó, galera Vamos esperá-la aqui, ó Vamos ver, ó Ó, ó A vida dela indo embora, galera A vida dela indo embora Isso Isso aí Vem, neném Vem Falta pouco, galera Falta pouco É agora, será? É agora, galera É agora Vai cair aqui, ó Vai cair aqui, será? Vamos ver Caiu, galera Olha isso Top de morto, galera Matamos ela Matamos ela Bonito, galera Bonito mesmo Tá maneiro, tá? Mas vamos ver o que tem nela aqui, galera Ih, opa Tem um mapa aqui, hein, galera Ó Frankenstein Show de bola Vamos começar a parada aqui Joga pra cá Pega tudo aí, galera Tem uns pregos aqui, ó Essa parada aqui Boa Serviram aí como é que mata? Serviram? Estratégia top aí do tuba? Ha, ha, ha Moleque Aí sim, galera Aí sim Beleza Show Pega essa parada aqui Vamos farmar tudo que tem direito aqui Tá, galera? Vamos farmar tudo que tem direito aqui Tudo que dá pra gente duplicar Agora a gente pega Duplica aqui, ó Show Ai, veio o lobão aí Veio o lobão, galera Veio o lobão Show Show de bola, lobo Pega aí, ó Pega essa parada aí Aqui Show Joga pra cá Joga pra lá Galera Galera Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Foi Tchau 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 Tchau